Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Secretaria Municipal da Educação apresentou a previsão orçamentária para o próximo ano, durante a audiência pública realizada na manhã da última terça-feira, dia 14, na sede do Legislativo Guarulhense. Os indicadores foram estabelecidos no projeto elaborado pela Prefeitura, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Segundo o secretário da Pasta, Alex Viterali, os recursos para a educação na cidade deverão ser de pouco mais de R$ 1,4 bilhão. A maior parte das verbas vem do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Os recursos são distribuídos para a educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, como detalhou o secretário. Nós temos aqui as despesas por programas. Melhoria do acesso e da qualidade social da educação e educação infantil, R$ 740.812.712,62, que vai dar 52,40%. Melhoria do acesso e da qualidade social da educação e ensino fundamental, R$ 656.111.898,90, no importe de 46,40%. Melhorias do acesso e da qualidade social da educação, educação de jovens e adultos, a EJA, R$ 16.963.091,48, 1,20%. Mais da metade do orçamento deverá ser utilizado em despesas com pessoal e em encargos, sobrando cerca de R$ 41 milhões para investimentos. Segundo o diretor do Departamento Orçamentário, Eduardo Tavares, o número é pequeno para uma cidade do tamanho de Guarulhos. A educação, em razão da sua folha de pagamento e de contratos que são ordinários, que sustenta toda a atividade educacional, consome muito boa parte, ou quase que a totalidade do orçamento, restando um percentual baixo em consideração à pujança da cidade em relação ao investimento. construção de escolas e etc. Nenhum vereador ou munícipe se inscreveu para fazer perguntas.